Oi, Dona Francisca, boa tarde. Olha, você me desculpa, mas hoje não tinha ninguém pra cuidar do meu filho, eu tive que trazer ele. Tem algum problema? Claro que não, Grazi. Como é o nome dele mesmo? O nome dele é Henrique, mas a senhora pode ficar tranquila porque ele é bem quietinho, tá bom? Henrique, seja bem-vindo. Você vai brincar muito com a Jéssica, tá bom? Senta aqui. Henrique, se comporta, tá? A mamãe vai cuidar das coisas, vai lá brincar com a Jéssica. Ei, não senta perto de mim não, seu sujo filhinho da empregada. Nós podemos brincarmos juntos? E brincar o que, menina? Eu vou lá brincar com o filho de empregada e outra. Eu só brinco com meus amigos, ó, online, jogando, não sou mais criancinha. Ah, mas eu não tenho celular. Ah, sério? Você não tem celular? Problema seu, menino. Ah, bem que você podia me emprestar um, né? Minha mãe falou que você tem dois celulares. Tenho mesmo, mas eu não vou te emprestar. Ai, deixa eu cuidar logo, já que eu trouxe meu filho pra terminar as coisas mais cedo. Deixa eu andar rápido. Graziere. Oi, senhora. Eu vou sair um pouquinho, eu vou deixar esse dinheiro em cima do rack, que a mulher da prestação vem buscar, tá? Das calcinhas. Tá bom, pode deixar. Aí quando ela chegar, você dá pra ela. É a última prestação, tá bom? Tá bom, pode deixar. Jéssica, a mamãe vai sair um pouquinho. Já eu volto, tá? Esse dinheiro aqui eu já falei pra graça pra que que é, tá? Tá bom, mamãe. Ah, eu não tenho nada pra fazer. Tive uma ideia. Ah, você pode jogar um pouquinho com o meu celular, olha. Obrigado. Obrigado. Nossa, eu adoro esse jogo, Istanbul Guys. É, ele é muito legal mesmo. Uau! Gente, eu adoro esse jogo. Legal, né? Nossa, muito legal mesmo. Nem demorei, né, meninas? Ah, que bom. A menina já veio pegar o dinheiro. Graziere. Oi, dona Francisca. A menina deixou o recibo? Uai, dona Francisca, que recibo? Ninguém veio aqui, não. Ué, então você guardou o dinheiro que tava aqui? Que não tá mais? Dinheiro? Não, não sei que dinheiro, não. Ela tava na cozinha o tempo todo, nem vinha aqui na sala. Poxa, que estranho. Vocês viram, meninos? Olha, mãe, eu fui ali no banheiro e quando eu tava voltando, eu vi o Henrique pegando o dinheiro que tava aí em cima. Claro que não, Jéssica. Eu nunca faria isso. Aham, sei. Eu vi, mamãe. Mentira! Jéssica, você tem certeza? Essa é uma acusação muito séria. Mãe, eu sei que é uma acusação muito séria, mas olha, eu vi até ele colocando no bolso. Que isso? Não, Jéssica. Eu nunca faria isso. Olha, pode olhar no meu... Nunca faria isso, né, Henrique? Olha, mentir é muito feio. Mas, 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 isso foi tudo uma armação sua, Jéssica? Eu não acredito. Meu Deus do céu! Dona Francisca, meu filho nunca que teria coragem de fazer uma coisa dessa. Grazi, eu deixei seu filho ficar aqui. Eu na maior boa vontade pra ele me roubar. Grazi, você tá despedida. Você e seu filho nunca mais pisam aqui na minha casa, viu? Eu não acredito nisso. Pessoal, me ajuda, por favor. Isso foi tudo uma armação dela, gente. Comenta aí, minha mãe vai perder esse emprego. Ela precisa muito.